A qualidade pra você na WBR, tem promoção na WBR sempre, viu? Material de elétrica, hidráulica, a loja mais amada ali em Piracicaba é a WBR. É a mais amada porque tem um bom atendimento, é a mais amada porque é baratotô. E o ideal, né? Tudo que você precisa você encontra lá com o Wilson da WBR. WBR, Avenida Campos Salles 23, 22, tudo que você precisa você encontra lá, viu? Material de elétrica, hidráulica, além de outros acessórios pra sua casa. Aberto todos os dias, Avenida Independência, ali se entrou nas lojas americanas, é a Campos Salles. Um quarteirão pra frente, WBR 23, 22, Vila Independência, o WhatsApp é o 33778010. A qualidade pra você no material elétrico, material hidráulico é na WBR.